Este capítulo quebra uma sequência de ofertas que deveriam ser feitas para momentos especiais. Aqui surge um tema bem específico, que é a respeito dos votos. O voto era algo bem especial, principalmente quando era feito com Deus, isto é, um compromisso ou promessa de dar algo a Deus, uma promessa de serviço pessoal, como fez Jacó em Betel, ou a consagração do filho de Ana, como está lá em 1 Samuel, o voto de Jefté a respeito de sua filha em Juízes 11. Portanto, o voto era uma obrigação com Deus e era firmado com um compromisso sério que não podia ser quebrado. Uma mulher que fizesse um voto ou algum juramento, assim como os homens, deveria cumprir. Nesse caso, porém, encontra-se algumas orientações. Ela precisaria da aprovação do pai, caso fosse solteira. Se o pai aprovasse, estaria tudo bem. Em caso de reprovação, o voto seria anulado. Quando elas se casassem e o marido não aprovasse o voto, ela seria perdoada perante o Senhor. E no caso de mulheres viúvas, como acontecia? Elas tinham total liberdade quanto à questão dos votos. Porém, há uma ressalva. Tanto as viúvas como as divorciadas tinham liberdade para fazer votos e cumpri-los. No entanto, uma viúva ou divorciada, que houvesse voltado à casa de seu pai e estivesse sob sua proteção, outra vez se achava sujeita à autoridade dele. A palavra traduzida por divorciada quer dizer, literalmente, expulsa. As regras de Deuteronômio 24, por exemplo, 1, são tomadas como pressuposto neste caso específico. Todo e qualquer voto ou juramento é algo bem sério. O cristão deve honrar a sua palavra, especialmente naquilo que se refere a Deus. O maior voto que podemos fazer é dedicar a nossa vida a Deus para que sejamos leais por completo. Deseja você fazer tal voto com Deus, seguindo o seu caminho, em submissão à vontade dele? Esse é o melhor voto e a melhor decisão que podemos tomar. Que Deus abençoe você neste dia.